Eu sou só eu, percebem? E para mim sou a pessoa mais comum do mundo então é estranho pensar que há pessoas que me veem como uma pessoa especial Olá, bem-vindos a mais um vídeo Hoje trago assim um vídeo diferente do que eu costumo trazer assim de uma forma mais regular e é um tipo de vídeo que eu já fiz há para aí um ano atrás relativamente ao veganismo em que partilhei com vocês tudo o que tinha mudado na minha vida desde que eu me tinha tornado vegan e hoje eu quero trazer o mesmo vídeo mas sobre o YouTube Para quem não sabe eu tenho este canal do YouTube há sensivelmente 2 anos e meio quase e desde essa altura muita coisa mudou em mim, na minha vida então eu achei que valia a pena e seria interessante partilhar com vocês todas essas coisinhas que mudaram desde que eu estou aqui no YouTube Uma das coisas que eu aprendi desde que tenho assim alguma presença digital embora não seja muito grande porque o meu canal ainda é pequenino é que vai haver sempre alguém que não vai concordar com as minhas opiniões e isso fez com que eu deixasse de ter receio ou medo de dar as minhas opiniões de dizer o que eu acho genuinamente mesmo que eu diga uma coisa que para mim é uma verdade universal tipo o céu é azul há de haver alguém que não vai concordar a 100% e o fato de lidar com o público de uma forma mais regular e diária fez com que eu tivesse muita noção disso porque eu 3 vezes por semana coloco vídeos na internet em que partilho o que eu faço, o que eu gosto, o que eu acho e então ponho-me a jeito para que as pessoas possam ou não concordar comigo possam ou não gostar do que eu estou a partilhar e isso fez-me relativizar um bocadinho as coisas e percebi que não consigo agradar a toda a gente então mais vale ser verdadeira a mim própria e não ter medo de dizer o que acho outra coisa que mudou imenso desde que eu comecei a fazer assim vídeos para a internet e esta se calhar é uma que vocês vão achar um bocado estranha ou parva mas que para mim é muito importante e relevante é eu ter melhorado imenso a minha dicção e a minha clareza a falar como vocês sabem eu sou do Algarve embora eu nunca tenha tido um sotaque muito forte sempre foi uma coisa que eu tive muita atenção eu não tenho nada contra o sotaque Algarve nem contra nenhum outro sotaque mas eu sempre quis ter uma forma de falar o mais limpa possível se é que esta palavra é a correta e a partir do momento em que eu me comecei a gravar todos os dias praticamente e ao ouvir-me a falar muito tempo seguido eu comecei a notar em que palavras é que eu deveria melhorar a minha intuação a minha dicção comecei a mexer mais a boca porque eu falava muito sem mexer a boca estão a perceber e ainda hoje às vezes quando não estou a gravar e falo assim mais na vida real eu noto muito que a minha dicção piora muito nos vlogs em comparação com estes vídeos assim em que eu estou parada em frente à câmera mas já desde que eu comecei a gravar estes vídeos comecei a ter mais atenção ao tipo de palavras que uso a ser mais diversificada nas palavras que uso também porque é muito comum uma pessoa recorrer sempre às mesmas palavras utilizar muito bué muito fixe e a partir do momento em que uma pessoa tem que falar assim para o público acho que começa a estar mais atenta e a tentar ir buscar assim um vocabulário menos básico outra coisa que o fazer vídeos regularmente também me trouxe foi fazer com que eu consiga formular melhor os meus pensamentos e a forma como eu quero dizer as coisas para que as pessoas percebam o que eu quero dizer de facto eu antes sentia que era um bocadinho confusa a tentar explicar as coisas e quando eu vou ver os meus vídeos do início do canal eu sinto uma diferença gigante porque tinha que cortar muitas vezes porque tentava explicar uma coisa mas as palavras certas não me vinham e ficava tudo muito confuso então era muito mais difícil eu conseguir ter assim um discurso coeso e seguido sem ter de cortar, sem ter de parar, sem me enganar e eu sinto que ao longo do tempo estou a ficar cada vez melhor nisso e que o meu discurso está mais eloquente outra coisa que o YouTube mudou imenso na minha vida foi as novas amizades que eu fiz e a oportunidade que eu tenho agora com mais facilidade de conhecer pessoas novas eu ainda não conheci imensa gente do YouTube mas já conheci umas 3 ou 4 pessoas que eu não teria a oportunidade de conhecer se não fosse o facto de fazer vídeos e estar constantemente presente nas redes sociais e deixa-me muito feliz uma coisa que eu adoro fazer ainda por cima é me trazer a oportunidade de criar novos laços e novas companhias e há mesmo pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente mas que de uma forma até bastante regular eu consigo conversar através da internet e é muito fixe isso a partir do momento em que nós temos uma comunidade e as pessoas se interessam pelas mesmas coisas que nós é fixe falar com pessoas que tenham interesses em comum e formas de pensar parecidas e eu estou muito contente e é sem dúvida das coisas pelas quais eu me sinto mais grata desde que tenho o canal o YouTube também fez com que eu me tornasse bem mais confiante nas minhas capacidades no sentido em que eu sei que se eu quiser eu consigo produzir bom conteúdo conteúdo interessante um discurso bem construído e há basicamente as que eu tenho neste canal percebo que eu consigo fazer coisas realmente bem se me esforçar para isto e acreditem que não é nada fácil eu sei que pode parecer que é só ligar uma câmera e falar para ela mas está muito longe de ser só isso e eu só percebi isso a partir do momento em que comecei de facto a fazer vídeos de uma forma regular e me comprometi com isso e isto dá mesmo muito, muito trabalho e eu sei que toda a gente diz isto e que vocês já devem estar partos de ouvir mas é mesmo a realidade eu agora consigo ter mais noção e apreciar mais o trabalho dos outros criadores de conteúdo porque antes parecia-me tudo muito fácil ali do género isso qualquer um faz e agora eu percebo que não e se eu fizer uma estimativa da quantidade de horas que cada vídeo consome desde a concepção da ideia até publicar de facto o vídeo no YouTube talvez falemos de umas 12 horas no mínimo e há vídeos que consomem bem mais tempo portanto acho que dá para vocês terem uma noção do grau de compromisso que é preciso ter para fazer vídeos de uma forma regular aqui no YouTube por outro lado estar constantemente na internet tornou-me menos confiante noutros aspectos se por um lado eu ganho a confiança por saber que eu consigo criar bom conteúdo por outro das coisas que me deixa menos confiante é toda a questão da comparação em todos os aspectos e mais alguns quer seja no tipo de conteúdo, no tipo de edição, no tipo de imagem que outro criador de conteúdo tenha que eu também às vezes fico com inveja e quer para mim, quer seja mesmo em aspectos físicos isto é a minha ferramenta de trabalho para além das minhas câmaras, dos microfones e do computador então o grau de exigência torna-se muito maior eu hoje em dia sou muito mais exigente com a minha aparência física do que era há uns tempos atrás e isso não é necessariamente uma coisa má, mas também não é necessariamente uma coisa boa agora sinto muito mais a necessidade de estar constantemente maquilhada e apresentável quando quer sair à rua sem maquilhagem já penso uma ou duas vezes, posso ou não encontrar alguém estou nem por exemplo mais insegura com os meus dentes por exemplo, que não são de todo direitos, nem perfeitos, nem mega brancos e que eu às vezes por estar constantemente a ver-me num ecrã eu sinto muito, muito a necessidade de melhorá-los e estou a tentar poupar dinheiro para isso portanto, a pressão estética é muito grande quando a nossa cara, o nosso corpo são a nossa ferramenta de trabalho e é muito fácil cair em comparações e em inseguranças devido a isso outra coisa que também mudou um bocado na minha vida foi eu sempre fui uma pessoa muito, muito perfeccionista, muito exigente comigo própria eu nunca aceitava um 90% bom, eu queria sempre chegar ao 100% não sei, sempre fui assim e desde que me comprometi a criar conteúdo na internet de uma forma regular eu o tornei mil vezes mais exigente comigo, por todas as razões e mais algumas a partir do momento em que eu sei que consigo criar um conteúdo com um determinado grau de qualidade e com um determinado grau de regularidade, eu não aceito falhar por exemplo, há semanas em que por alguma razão eu fico mais apertada de tempo e às vezes penso, opá, se calhar não faz mal eu esta semana publicar só dois vídeos em vez de três, como costumo fazer mas no fundo da minha cabecinha está sempre uma vozinha a dizer não Bárbara, se tu consegues todas as semanas, porque é que não has de conseguir esta semana? esforça-te só mais um bocadinho que vais conseguir e há, e normalmente acabo sempre por me forçar ou por me motivar a mim mesma para trazer a quantidade de vídeos que eu me comprometi convosco e que vocês já estão à espera e embora isso seja um pouco cansativo ou desgastante às vezes eu sei que é isso que me faz superar a mim mesma todos os dias eu gosto de ser a minha maior concorrência basicamente outra coisa que eu sinto que mudou imenso desde que eu estou constantemente a aparecer na internet é a forma como as pessoas que já me conheciam me tratam ou a consideração que elas têm por mim e em algumas mudou para melhor e em outras mudou para pior enquanto que há umas que pelo facto de eu fazer vídeos e estar numa plataforma cheia de gente e de me verem quase como uma figura pública embora eu não esteja nem sequer perto de ser uma figura pública porque tipo, o meu canal tem 8 mil pessoas e isso é muito, muito pouco mas eu sinto que há pessoas que me conheciam muito antes disto do Youtube que agora me veem de forma diferente têm vergonha de falar comigo porque eu agora sou a Bárbara Cardoso do Youtube o que é muito estranho para mim e deixou-me um bocadinho triste porque eu continuo a mesma pessoa que era há 2 anos atrás e não é o facto de eu fazer vídeos para a internet que muda a forma que eu me vou falar com as pessoas porque isto não me torna nem melhor nem pior que ninguém e pegando nesse aspecto eu também sinto que há muita gente que me conhecia antes que agora me olha ou tem uma consideração por mim menos boa porque eu não estou a fazer nada da vida porque eu não tenho o trabalho das 9 às 6 porque eu não tenho rendimentos fixos porque estou a fazer esta brincadeira do Youtube enquanto deveria estar num trabalho decente e eu já senti isso de pessoas bastante próximas de amigos muito queridos para mim mas que não compreendem que eu realmente gosto de fazer isto que o meu objetivo com isto é sério e que para eles os únicos trabalhos decentes são numa secretária, ser médica, advogado, professor, educador de infância não sei, assim, esses trabalhos mais normais e na cabeça deles por isto ser um trabalho muito recente não conseguem conceber que uma pessoa possa mesmo viver disto que eu não consigo eu hoje ainda não consigo viver do Youtube nem estou lá perto mas é uma coisa que eu realmente gosto de fazer e que já me tem trazido algumas oportunidades que me fazem querer que se eu me esforçar e se eu continuar a trazer a qualidade que tenho trazido até agora isto pode ser de facto uma fonte de rendimento mas já muita gente não percebe isso e que lhes faz confusão quando alguém sai da norma e eu durante toda a minha vida saí da norma portanto eu já estou habituada outra coisa que eu aprendi desde que estou no Youtube e que tem de ser relembrada por mim mesma todos os dias é que qualidade técnica e qualidade de conteúdo não é sinónimo de sucesso e eu agora posso parecer muito cheia de mim muito convencida ou condescendente até mas eu sinto, e não sou a única e não falo somente de mim mas eu sinto que há muito conteúdo maravilhoso com muita qualidade com temas diferentes do que o Youtube está repleto que mereciam muito, muito, muito mais reconhecimento e é muito frustrante trabalhar todos os dias para não ser mais uma igual aos outros e ver o canal a crescer tão, tão, tão devagarinho enquanto que há pessoas que em duas semanas chegam aos 20 e tal mil, 30 e tal mil a fazer conteúdo que já existe aos pontapés às vezes com uma qualidade bem mais inferior do que o que eu e outros canais mais pequenos fazem e é muito frustrante e isso não quer dizer que as outras pessoas estejam erradas com os outros criadores de conteúdo que conseguem de facto crescer assim tão rápido estejam errados ou que o conteúdo deles não mereça a atenção que têm simplesmente é frustrante é aí que eu quero chegar porque eu sinto que os consumidores de Youtube ou de conteúdos se queixam muito de só ver os mesmos tipos de conteúdos que estão fartos disto e daquilo mas depois só procuram esse conteúdo só dão valor a canais com mais de 50 mil subscritores e esquecem-se que às vezes os canais pequenos também têm muito para dar e eu sigo canais pequenos que são maravilhosos e é uma pena e é muito frustrante estando eu também deste lado como uma micro influencer não consegui crescer mais rápido porque eu sei que tenho qualidade para isso uma coisa que também mudou em mim principalmente desde o início do canal e que eu pensei que fosse evoluir de uma forma exatamente contrária foi o facto de eu, a cada dia que passo, me tornar cada vez mais intolerante a ofensas e a críticas não construtivas normalmente quando uma pessoa começa isto de ser mais visível e de se pôr a jeito para toda a gente comentar o que diz ou o que a pessoa faz no início custa sempre mais pelo que toda a gente me diz e ao longo do tempo se vão habituando e relativizando e não respondendo mas para mim tem sido exatamente ao contrário porque eu como comecei o canal numa vertente muito mais ativista e revoltada e dura acerca do veganismo em que eu praticamente não abordava mais nenhum tema eu entrei no YouTube já com todas as defesas armadas e a pensar ok, eu vou receber imenso hate porque isto é um tema que está longe de ser unânimo então eu entrei já à espera de receber muitos comentários negativos o que não aconteceu, por acaso sempre foi muito raro eu receber comentários maldosos ou ofensas ou assim críticas um bocadinho mais duras mas no início sempre que surgia eu conseguia relativizar mais do que faço agora não sei bem porquê mas a cada dia que passa eu sinto que me irrita mais, que me faz mais mal antes eu dava-me ao trabalho de responder bem de tentar explicar às pessoas a minha visão e não sentia que isso me fizesse mal hoje em dia eu primeiro não tenho paciência e depois sinto que me causa alguma ansiedade fico muito irritada por as pessoas serem às vezes tão cruéis ignoro e não respondo porque não quero estar a canalizar essas energias para mim nem quero estar a ficar mal disposta durante o dia porque uma pessoa não é bem educada o suficiente para transmitir a sua opinião de uma forma como deve ser outra coisa que o YouTube me trouxe e que foi algo que eu durante toda a minha vida andei à procura e nunca consegui encontrar algo que me trouxesse isso foi eu ter conseguido encontrar um cantinho onde eu me possa expressar de uma forma mais imediata porque eu sempre recorri ao desenho, à pintura e à escrita como uma forma de expressão mas eram todos processos muito longos desde o momento em que eu sentia as coisas até ao momento em que esse produto, essa pintura, esse texto ou esse livro estava terminado demorava muito tempo até aquilo estar em condições para a mensagem ser passada e eu às vezes sentia que havia assuntos que eu queria expressar de uma forma imediata quando sentia falar com palavras a sério como se estivesse a falar com um amigo e eu nunca tinha encontrado nada que me preenchesse a esse ponto até começar a fazer vídeos para o YouTube e hoje em dia sinto-me imensamente completa ao fazer isto porque para além de todas as capacidades artísticas que eu fui recolhendo ao longo da vida da pintura, do desenho e da escrita que são coisas que eu adoro fazer e que eu não me via a assistir sem elas eu agora posso ligar uma câmera, falar com vocês, dizer o que eu acho que está certo o que eu acho que está errado, a forma como eu me sinto sabe muito, muito bem saber que há pessoas aí desse lado que estão dispostas a ouvir-me eu sinto agora que sou realmente ouvida embora a minha comunidade aqui no YouTube seja muito pequenina eu sinto que agora finalmente as pessoas me ouvem quando eu quero que elas me ouçam, basicamente uma das coisas mais chatas em fazer vídeos para o YouTube é toda a gente estar constantemente à espera que eu cometa um erro e é muito cansativo porque às vezes dou por mim a ter que medir as palavras ou a intuação das frases que eu quero dizer porque pode ser mal interpretado por X, Y e Z e embora eu tenha dito no início do vídeo que eu já percebi que eu nunca vou conseguir agradar a toda a gente é uma pressão muito grande ter que viver com isso ou pelo menos enquanto eu tenho a câmera ligada ter que muitas vezes medir as minhas palavras e pensar em todos os cenários e mais alguns em que aquela frase pode ser mal interpretada é muito cansativo as pessoas estão sempre, parece que estão sempre à espreita para que nós cometamos um erro para que elas possam comentar e sentirem-se felizes de estarem a chamar a atenção e eu percebo que ao estar numa plataforma digital aberta a toda a gente as pessoas caiam no erro de pensar que nós é que nos estamos a pôr a jeito e que faz parte do nosso trabalho ter de ouvir esse tipo de coisas quando não faz tal como a pessoa que trabalha num café ou numa loja de roupa que está em constante contato com o público não está a jeito de ser ofendida ou repreendida a toda a hora nós também não estamos só por nós termos um ecrã a dividir-nos não faz com que nós não tenhamos coração, não tenhamos sentimentos e com que as pessoas que nos veem tenham o direito de dizer tudo o que lhes apetece porque as coisas não funcionam assim ou pelo menos não deveriam e por último das coisas que mais mudou na minha vida e que me faz sentir assim um sentimento de responsabilidade gigante foi o facto de eu ter percebido que há imensa gente que me segue que me vê como uma inspiração e às vezes até como uma amiga o que é estranho porque é algo que eu sinto com alguns criadores de conteúdo com alguns youtubers pelos quais eu tenho um carinho enorme e que sinto que embora não os conheça pessoalmente tenho uma relação e um carinho muito especial por eles é estranho pensar que existem pessoas que sentem exatamente o mesmo por mim quando tipo eu sou só eu, percebem? eu sou eu desde sempre e para mim sou a pessoa mais comum do mundo então é estranho pensar que há pessoas que me veem como uma pessoa especial ou como um modelo a seguir não sei, é muito estranho e é uma responsabilidade muito, muito grande e à qual eu dou muito valor e por esse motivo eu tenho sempre muita atenção e muito cuidado quando as pessoas ou vêm falar comigo na rua ou me mandam mensagens no Instagram para ser sempre muito simpática porque eu vou ser sincera eu às vezes não tenho paciência para responder a todas as mensagens que recebo às vezes perguntam-me a mesma coisa várias vezes repetidas várias vezes de seguida coisas que eu já expliquei montes de vezes mas que a pessoa não viu porque não reparou ou porque não viu o vídeo em questão e às vezes sinto-me irritada quando recebo mensagens a perguntar-me as mesmas coisas às vezes e vezes sem conta mas eu sei que as pessoas não fazem por mal e que se me estão a perguntar é porque confiam em mim e na minha palavra e por isso eu esforço-me muito para nunca responder como eu não gostaria que um youtuber que eu admiro me respondesse a mim e estragasse completamente a visão que eu tenho dele porque a última coisa que eu vos quero fazer é desiludir-vos mostrar ser algo que eu não sou porque eu considero-me uma pessoa simpática e claro que toda a gente tem direito a dias maus mas eu não quero que esses dias maus interfiram com... não sei... com a imagem que vocês têm de mim isso é uma responsabilidade e uma pressão muito, muito grande mas faz parte disto e eu adoro assinei isso quando decidi começar a fazer estes vídeos e agradeço muito o carinho que vocês me dão todos os dias quer seja através de comentários no YouTube quer seja através das mensagens privadas no Instagram eu dou muito valor a todo o tempo que vocês perdem a querer falar comigo a dar-me um bom feedback, a dar-me força quando eu estou assim mais desmotivada portanto se eu posso tirar uma coisa desta experiência toda no YouTube é o amor todo que eu recebo diariamente nestes últimos dois anos e meio das que criei o canal é mesmo overwhelming eu não sabia que iriam de facto haver pessoas interessadas no que eu tenho para dizer gostar de mim, da minha personalidade ou pelo menos da parte da minha personalidade que eu deixo de transparecer nos vídeos é um sentimento muito, muito bom e eu sinto-me muito realizada a fazer isto yeah, é isso não é fácil trabalhar nisto a tempo inteiro dedicar-me tanto ao YouTube como eu faço e ver os frutos a serem tão pequeninos ou a crescerem tão lentamente mas eu gosto de acreditar que cada processo é um processo e que há de chegar o meu dia e assim nos dias em que eu me sinto mais frustrada ou desmotivada eu vou ler as vossas mensagens e ganho logo uma força do tamanho do mundo portanto milhões de obrigados por isso ponham aí embaixo nos comentários mais ou menos desde que altura é que me seguem e não sei o que mais gostam aqui no canal gostava muito de saber e pronto, este vídeo chegou ao fim eu espero muito que tenham gostado ponham um gosto que gostaram subscrevam se ainda não fizeram e vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau